Eu entendo que não há hoje no Brasil e no mundo nenhum assunto que tenha virado uma opinião única e que, longe de ser científico, virou uma ideologia, uma histeria mesmo, que é a questão ambiental. A partir de algumas décadas, começaram a dizer que o homem, a partir da Revolução Industrial, ele tem a capacidade de interferir no clima do planeta, no clima global. E por que eu venho trazer esse assunto hoje, meu querido colega Izalci? Porque o Brasil, em nome dessa hipótese não comprovada, em nome dessa hipótese, o Brasil abriu mão, e não só o Brasil, mas o nosso país abriu mão, por exemplo, de ofertar três vezes mais a quantidade de alimentos que nós produzimos hoje a troco de nada. Ou melhor, a troco de uma hipótese de que o homem, fazendo mudança no meio ambiente, ele é que tem a capacidade de aquecer o planeta, de mudar o clima no planeta. E isso não é verdade, querido colega Paim, queridos colegas que estão aqui, amanhã, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós traremos dois brasileiros cientistas que têm um conhecimento de causa inquestionável para levantar aquilo que aí sim não é hipótese, mas que a ciência já mostrou ao longo de toda a sua existência. Por exemplo, quando algumas pessoas, e é um tema que você vai conversar, senador Izalci, com colegas aqui do parlamento, que são equilibrados, que são considerados os senadores que estudam mais a matéria, e mesmo eles têm receio, e eu até poderia dizer medo, de dar uma opinião, embora que a sua intuição aponte nesse caminho, mas de dar uma opinião que não seja aquela que o mundo quer ouvir. A mídia, as universidades, praticamente é uma voz só. O homem está influenciando o clima global. E aí, senhor presidente, uma brevíssima reflexão, só para chamar a atenção da audiência de amanhã, e a oportunidade que nós e o Brasil vai ter de participar dessa audiência, o nosso planeta, por exemplo, há três milhões de anos, criou-se o deserto do Saara. Ora, que ação humana provocou a criação do deserto do Saara? Nenhuma. Mais do que isso, hoje não há dúvida que, ciclicamente, de 20 em 20 mil anos, o que para nós é uma absoluta eternidade, mas para o planeta não é, de 20 em 20 mil anos, uma inclinação no giro da Terra faz com que mude todo o clima e ele deixa de ser deserto de novo para se tornar uma área verde. Não há dúvida sobre isso. As fotos de satélite mostram com clareza aonde, no deserto do Saara, foram lagos. Você tem descobertas de colchinhas, de esqueletos, até da civilização humana, mais recentemente. Não há dúvida que onde hoje é deserto, já foi água, já foi verde. E a pergunta, senhor presidente, qual ação do homem teve a capacidade de mudar isso quando nós não tínhamos ação humana efetiva quase nenhuma? Assim como se você retrocede nas medições mais antigas, qualquer pessoa vai descobrir com muita rapidez que nós tivemos períodos muito mais frios e muito mais quentes do que essas medições de 50 anos? E a ação do homem era praticamente inexistente. Um exemplo, olha só, a separação da Terra, a criação dos continentes. Qual ação humana contou para isso, presidente Zalci? Nenhuma. Mais um exemplo, quando teve uma outra era glacial, que o Paulo voltou a se encontrar e que o homem do lado de lá passou e veio para a América. Qual foi a ação do homem que provocou isso? Nenhuma. Não confundir o que eu estou falando com o fato de que o ser humano afeta o microclima, que é o clima da sua casa. Se você tem um terreno grande, arborizado, você vai ter um clima, uma temperatura. Derruba. Cimenta. Não tem aonde a água escoar. Não tem árvore, não tem planta. É lógico que aquele lugar vai esquentar. Isso vale para as cidades. E nesse caso, presidente Zalci, a minha linha de raciocínio coincide com a linha de raciocínio do ministro Ricardo Salles. Porque o grave problema que nós temos ambiental no Brasil não é na área rural. Não é na Amazônia, que está hoje quase impossibilitada de produzir. O problema ambiental e a poluição que nós temos no Brasil estão nas cidades. São os rios poluídos. É a questão do saneamento básico, que além de ser uma questão ambiental, uma questão de saúde pública, onde hoje praticamente a metade ou mais da população brasileira não tem acesso. E essas causas que fazem com que o clima nas cidades, provocado sim pelo morador, pelo homem, não ser atacada como deveria. E aí se criou esse mito. A questão ambiental que o mundo exige do Brasil é não alterar a sua natureza. E aí, para lembrar, senhor presidente, o Brasil tem um código florestal que é único no planeta. Não tem nenhum país do mundo que tem. O Brasil desapropriou o proprietário rural. Hoje, a propriedade privada na área rural não existe mais. Ela é uma peça de ficção. O sujeito tinha 100 hectares. O governo tirou do domínio dele 80%. Não indenizou, não indeniza, e ainda transforma esse proprietário em fiscal de sua própria terra. Porque ele responde por ela civil e criminalmente. E em nome de quê, senhor presidente? O Brasil, mesmo que nós aprovemos um projeto de minha autoria com o senador Flávio Bolsonaro, que acaba com a reserva legal que só existe no Brasil. Nenhum lugar do mundo, o proprietário rural, tem que preservar até 80% da sua terra sendo sua propriedade. Só tem no Brasil. Não estou falando de APP. APP que são as áreas de preservação permanente. Ok, com essa concordamos. E o Brasil abre mão por uma tese que é uma hipótese e que, atrás disso, você tem milhares de ONGs bancadas por dinheiro de países que não seguiram a regra que querem impor para o Brasil e que têm interesse meramente econômico. Qual é a discussão, senhor presidente? Não é se o homem tem a capacidade de alterar o clima do planeta, porque não tem. Sobre a questão do meio ambiente, o homem vive em 7% do território da Terra, senhor presidente. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa muito querida que falou uma verdade, mas olha o exagero. Os oceanos estão cheios de poluição. Eu digo, falar que os oceanos estão cheios de poluição é um exagero maluco. Os oceanos têm 71% da superfície da Terra, do planeta, que a gente chama água, não era a Terra. Lógico que você tem a Baía da Guanabara, etc. Que tem, mas no oceano? Então, senhor presidente, quero conceder uma parte ao nobre colega, pedir uma parte? Pois não, é um prazer. Senador Márcio, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo projeto. que esse projeto beneficiará principalmente os pequenos. Posso relatar o caso do meu estado. O INCRA assentou lá 16 mil parceleiros e os abandonou. Pelo censo de 2017, nós já só temos 2 mil. 14 mil famílias estão na cidade. Ou seja, abandonados à própria sorte. Tanto que Macapá é a capital e é o estado com o maior número de desempregados do país. Isso é dado de ontem, da semana passada. Então, o senhor tem razão quando fala, né? Hoje, no Brasil, nós temos 38 milhões de quilômetros quadrados de reserva. Tente propor uma área dessa de reserva para os Estados Unidos, para a Índia, para qualquer outro país. Então, a Amazônia, o que eles sempre criticam, você pode ver, ah, teve qualquer problema na Amazônia e é famoso de palco, de passarela, que nunca foi na Amazônia. que nunca ouviu falar em malária, que nunca ouviu falar em leishmaniose, piambuá, nunca ouviu falar em dengue, chikungunya, que nós sofremos lá as doenças tropicais. Não, mas eles dizem, não, tem que, tem que, tem que preservar. E aí, a gente vem daquela história que no encontro de governadores, nós decidimos que os estados amazônicas não seriam mais, ou as pessoas que moram na Amazônia não seriam mais escravos ambientais. Porque quanto vale manter a Amazônia, que tem que proteger o clima do mundo, todo mundo devastou, todo mundo destruiu. E nós, os amazônias, temos que preservar para que o pulmão do mundo continue funcionando. Quer dizer, os Estados Unidos, no ano passado, aumentou em 3,5% a emissão de dióxido de carbono. 3,5%. E eles não nos compensam. Se eu ver aí o fundo Amazônia, eu fiz um pedido de informações como gastaram o fundo Amazônia nos últimos 10 anos. Até hoje, eu ainda não recebi a informação, mas já vi que essa semana o ministro do meio ambiente já deu uma prévia do que é. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. O Amapá é um dos estados mais preservados do mundo. Lá, o senhor, com o seu projeto, com certeza vai beneficiar os nossos produtores. Por quê? Porque nós temos 73% de áreas preservadas, criadas por decreto pelo governo federal, sem consultar nenhum amapaense. Aí nós temos 11% lá de áreas urbanas. 4% de áreas inundáveis. Tem uma empresa lá que tem 5% das terras. Se for ver, não sobra nada para o Amapá. Tanto que nós estamos elegendo o Amapá como prioridade para a regularização fundiária na Amazônia. Porque é os 6%, 7% que sobrou. Criaram um parque lá de 3 milhões e 800 mil hectares. E esse parque seria a compensação para todas as outras áreas. O que não aconteceu. então, parabéns pelo seu projeto junto com o senador Flávio Bolsonaro. E nós, como Amazônia, estaremos juntos e amanhã formalizaremos a nossa frente parlamentar do Senado Federal do Norte e Nordeste. Eu agradeço e incorporo a sua parte no meu pronunciamento e mencionar, Presidente Zalci, que o único lugar do planeta que você substituir mil hectares, por exemplo, mil, cem, um hectares, de floresta nativa, de vegetação nativa por floresta de eucalipto ou por plantação de café, de cana, de algodão, o único lugar do mundo que isso é sinônimo de devastação é no Brasil. Não há a história do desenvolvimento humano, a nossa história, ela é, para e passo, a história do homem se desenvolvendo em interação, leia-se, em transformação ao meio ambiente. E o que é pior é que quando nós fomos obrigados pela pressão mundial e nacional a abrirmos mão, repito, hoje, de oferecer, de produzir três vezes mais alimento que produzimos agora é em nome de nada. Porque não há compensação nenhuma e, repito, não há a hipótese levantada por essa religião ideológica que virou essa questão ambiental, a hipótese levantada de que o homem que habita 7% do planeta é quem faz as mudanças climáticas na Terra, ela é uma falácia. Então, amanhã, senhor presidente, eu convido, acho que é uma oportunidade, você abre a Globo, a SBT, os jornais, todos, quase sem exceção, universidades, aqui no Senado, na Câmara Federal, você vai conversar com qualquer pessoa, ela já, é como se você apertasse um botão, é no automático, você diga assim para ela, olha, você não acha que tem que discutir, será que é o homem que tem o poder de mudar o clima global? ligou o botão, está no automático, repete a mesma coisa porque foi uma lavagem cerebral de mais de 50 anos. Então, presidente, eu queria, nesse dia, aproveitar para fazer esse convite para que os senadores que puderem, que estiverem aqui amanhã e para que a população brasileira ligada na TV Senado possa ouvir dois brasileiros, não são únicos, mas dois brasileiros que têm uma bagagem imensa nessa área para levantar dados e informações científicos que mostram que nós estamos abrindo mão de riquezas no Brasil por interesses estrangeiros e não pelo interesse nacional. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha para dizer hoje.